O tamboré Jundiaí foi um sucesso de vendas, e isso a gente já sabia desde o início. Agora ele está entrando na sua reta final, e dentro de alguns meses a cidade vai sediar o empreendimento de uma das grifes imobiliárias mais famosas do Brasil. E é com muita satisfação que eu posso dizer que a gente ficou em sexto lugar no ranking geral de vendas para empreendimentos. Se você acha que é pouco, eu vou te provar que não é. Até agora, março de 2023, Jundiaí possui exatamente 2.300 corretores de imóveis devidamente credenciados e 417 imobiliárias ativas. Então, figurar no sexto lugar no ranking geral, sem o privilégio de ter participado do plantão de vendas, é motivo de grande orgulho para a nossa equipe. E você, está esperando o que para entrar em contato e anunciar o seu imóvel com a gente? Aqui não te prometemos nada, apenas trabalhamos sério. São mais de 20 anos vendendo casas e terrenos nos melhores condomínios fechados e loteamentos de Jundiaí e Itupé. Ah, e por aqui a gente não precisa de exclusividade para vender o seu imóvel. Você não precisa trabalhar com todos, apenas com as pessoas certas. Pare agora mesmo de procurar e comece a escolher. Se a vida é feita de escolhas, qual é a sua? I wish you loved... I wish you loved... ... ...